Logo tu trabalha nesse vibe, logo tu é logo, não é que é tão fácil, hoje em dia eu sou uma ficha, manhã mesmo eu poderia cair na área, literalmente manhã mesmo, são pessoas de muito nível, de muito calibre de sociedade, que literalmente de um dia para aquele outro cair na área, nós somos milionários, nós somos médicos, nós somos políticos, nós somos tudo, tudo, tudo. Então o trabalho é tipo, nós no mundo, é canário. Canário, é canário. Não vou aquela coisa, por isso ainda foi, de maneira que ainda leva a minha vida, ainda quer pôr mais um nível mais balançado possível, sem que as expectativas exageraram, para morrer, talvez eu vou atrai mesmo o que eu conheço, mas sem ter um som de poder controlá-lo. E lá eu vou te cair, se eu cheguei. E o trabalho, tipo, mudou a forma que eu estou hoje, com respeito às pessoas? Demais, mano. Então vou claro, eu. E é uma coisa mesmo, é te ensinou a tua humildade e o teu respeito ao ser humano, mano, mano. O flow, tipo, eu vou te dar uma coisa, mas que... mas que viram a terra virou, às vezes. Você chega. E logo, eu entendi, mas eu vou poder ser aquela pessoa lá também. Então eu vou te saber mais o que eu estou hoje, eu vou te dar uma coisa. Eu não vou te dar uma coisa, não vou te dar uma coisa, porque eu quero um monte de maioria de pessoas na rua. O flow, pessoas que vivem na rua. E o mundo dessa cumprimenta, um também dá cumprimenta-se como os ar, é aquele respeito, aquela dignidade que, no mínimo, eu tenho que ir ao companheiro. Para morrer, eu vou te dar uma coisa, e já entrou aquele senso humano, não é? Uma hora de vez, não é que dinheiro, não é que tem um caso mesmo. Uma pessoa mesmo, por aquele reconhecimento, uma pessoa que está lá diante, aquela pessoa, assim, então já lhe eu vou te pensar, já, aquela pessoa de reconheção. E muito bem, que as mesmas pessoas que, entre aspas, ninguém se fica na rua, preocupado, pesca a roubar, e que as pessoas lá que estão, durou em casa, ou que você se roubar, realmente, mano. eu quero agradecer, eu quero agradecer, eu quero agradecer, A CIDADE NO BRASIL